Você sabia que Jorge Mário Bergoglio, se não bastasse tudo o que ele já fez, ele conseguiu também desrespeitar, claro, além de nosso Senhor, nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas como se isso não bastasse, ele conseguiu também desrespeitar a própria Santa Igreja, desobedecendo o Papa Leão XIII. O Manual da Igreja Doméstica traz os sacramentos que você pode ter aí na sua casa, tudo aprovado pela Santa Igreja. Tem também orações especiais e bênçãos para você levar a sua Igreja Doméstica à frente. Manual da Igreja Doméstica você encontra lá na loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br. Corre lá que está em promoção. Você sabia que Jorge Mário Bergoglio, se não bastasse tudo o que ele já fez, ele conseguiu também desrespeitar, claro, além de nosso Senhor, do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas como se isso não bastasse, ele conseguiu também desrespeitar a própria Santa Igreja, desobedecendo o Papa Leão XIII. É, mais uma desobediência de Bergoglio, mais uma, né? Quantas mais será que a gente descobre? Eu nem quero descobrir mais, mas a gente é obrigado a ver, porque ele não esconde aquele que faz a desobediência. Ah, desobedeci, toquem os tomores! É, que todo mundo na mídia noticia a desobediência, né? Todo mundo tem que ver, para ser ofendido, agredido com isso, né? Então, bom, pelo menos os que têm fé, né? É incrível, né? Quem está lá parece que não percebe ou faz vista grossa. Então, simplesmente é o seguinte, o Papa Leão XIII mandou, a encíclica dele, mandar que todos os anos seja comemorada, em todas as dioceses, em todas as igrejas, o dia 7 de outubro, o dia de Nossa Senhora do Rosário. Não está sugerindo, não está dando uma dica, ele está mandando, é ordem. Está na encíclica dele. Está certo? Quando ele institui a festa de Santa... a festa de Nossa Senhora do Rosário, instituída para a igreja inteira. Olha, o que é que Jorge Mário Bergoglio faz no dia 7 de outubro de 2019? E sai com a imagem da Pátia Mama, depois de fazer consagração, pega um livretinho lá, lê umas orações estranhas lá, e sai em procissão com o quê? Com a imagem da Pátia Mama, da Mãe Terra, com mais uma montoeira de bispo carregando um andor de barquinho com a tal da Pátia Mama, simbolizando a Mãe Terra. Certo? Entendeu? A igreja está dividida, é o final dos tempos, o Senhor está voltando. Vem se preparar com a gente na paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Não deixe de ser católico, reze em casa para a sua salvação. E vem rezar junto conosco, 18 horas, todo dia, ao vivo, Terço, Santo Terço Mariano. E todo domingo, 9 horas da manhã, temos a comunhão espiritual. Reza com a gente. O endereço nosso está aqui na descrição do vídeo e também aqui na parte de baixo. Vem rezar com a gente!